Olá, vocês sabem tudo sobre duas das seleções semifinalistas da Copa do Mundo de 2022, Argentina e Croácia? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um desafio do canal Benkissi Quiz. São 10 perguntas, com 3 opções cada uma. Você é craque e vai acertar pelo menos 8 perguntas do nosso quiz? É o que vamos descobrir. Bora começar? Pergunta número 1. Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo? Duas, três, ou uma? Por duas vezes, a seleção argentina ganhou o torneio. A primeira em casa, em 1978, e a segunda no México, em 1986, sob a liderança de Diego Maradona. 2. Qual foi a primeira Copa disputada pela Croácia? A de 2002? A de 1998? Ou a de 1994? A Copa da França, em 1998, foi a estreia dos croatas, onde além de um surpreendente desempenho, ainda tiveram o artilheiro da competição, Súquer. 3. Quantas finais de Copa, a Argentina já disputou? 4, 2, ou 5? Cinco finais. Além das duas Copas que ganharam, os argentinos foram vice-campeões em 1930, 1990, e 2014. 4. Qual foi a melhor colocação já conquistada pela Croácia? Terceiro lugar, quinto lugar, ou o vice-campeonato? 20 anos após ter ficado em terceiro lugar em sua Copa de Estreia, a Croácia ficou com o vice-campeonato na Rússia, em 2018. Em ambas as ocasiões, foi superada pela França. 5. Qual o nome da entidade que comanda o futebol argentino? Associação do Futebol Argentino. Confederação Argentina de Futebol, ou Federação de Desportos Argentinos? A AFA, Associação do Futebol Argentino, é a entidade máxima do esporte no país vizinho. 6. Até a década de 90, os jogadores croatas defendiam qual seleção? União Soviética, Hungria, ou Iugoslávia? A Croácia fazia parte da antiga República Socialista da Iugoslávia. Com a desintegração do país, ela se tornou independente. 7. Em 2022, Messi, o maior jogador da Argentina, defende um clube de qual país? Espanha, França, ou Argentina? França. Um dos maiores do mundo na atualidade, Lionel Messi é atleta do Paris Saint-Germain. 8. Quantas vezes o craque Luka Modrici, da Croácia, foi eleito o melhor jogador do ano pela FIFA? 3. 2. Ou uma vez? O croata ganhou seu único prêmio de melhor jogador do ano pela FIFA em 2018, além de também ter sido eleito o craque da Copa do Mundo daquele ano. 9. Quantas vezes Brasil e Argentina já se enfrentaram em uma Copa do Mundo? 5. 4. Ou duas vezes? 4. Com saldo de duas vitórias para o Brasil, um empate, e no último confronto em 1990, uma vitória argentina, nas oitavas de final, que eliminou o Brasil. 10. Quantas vezes Brasil e Croácia já se enfrentaram em uma Copa do Mundo? 1, 2, ou 3. 3 vezes. Com duas vitórias do Brasil, em 2006 e 2014, e no último jogo, em 2022, um empate em 1 a 1 que levou à disputa por pênaltis, onde os croatas levaram a melhor, passando para a semifinal, contra os argentinos. E aí, gostaram do nosso desafio? Qual o seu palpite para a semifinal? Argentina ou Croácia? Comentem! E se gostaram do quiz, deixem aquele like, inscrevam-se no nosso canal, e ativem o sininho para receber mais vídeos como este. Esperamos que tenham se divertido! Um grande abraço e até a próxima!